Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, estamos saindo aqui do posto superior, região aqui de bom sucesso, vamos aí pessoal, ali na direita ali, na direita aqui, dentro do posto aqui, restaurante Delícias do Redentor, dedão, novidade na estrada de aprovação, olha aí, viu o Delícias do Redentor, viu aí do lado aí, tá, então vamos seguindo aqui, vamos conhecer mais um pouquinho aqui do região de bom sucesso, vem conhecer bom sucesso aqui com o bigode, nós chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, todo dia de manhã tem live aí, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade para vocês, tá, nós estamos aqui na rua Dona Isabel, estamos seguindo aqui ó, direção ao centro, centro nervoso do bairro de bom sucesso, tá, bom sucesso está situado aqui na zona norte, nós estamos exatamente aí, 15 minutinhos do centro do Rio de Janeiro, tá, 15 minutinhos, claro, 15 minutinhos com trânsito livre, tá bom, um trânsito parado aí a história muda e outra história, tá, aqui a nossa esquerda aqui, possa ser aí que a câmera não esteja mostrando por conta aí do ônibus, né, não, já está mostrando, aqui a esquerda aqui ó, esse prédio grande que vocês estão vendo aí ó, é a estação, tanto a estação do trem, estação do trem, bom sucesso, quanto no segundo andar, segundo e terceiro andar aí, é a estação do teleférico, tá, o teleférico que passa por cima da região aqui, então a região, tem um teleférico passando por cima de toda a região aqui, vai até lá em Auma, tá, então nós temos aí o teleférico, aqui já é considerado a região da Praça das Nações, Praça das Nações, é a região central, ou seja, a região comercial, o foco comercial aqui do bairro de bom sucesso, observa aí ó, observa aí o grande fluxo de comércio, tanto deste lado aqui da linha do trem, que nós estamos aqui, pelo lado, chegamos pela Dona Isabel, quanto do lado de lá, que é pela Avenida dos Democráticos, entendeu, Avenida dos Democráticos, o Rua Urano, enfim, aquela região toda lá, é do outro lado da linha do trem, então observa aí ó, foco comercial aqui de bom sucesso, vamos conhecendo aí mais um pouquinho aqui da região de bom sucesso, temos até um trecho aqui em obra aqui né, deve ser alguma obra de revitalização, alguma obra do gênero aí ó, obras de complementação do coletor do tronco faria timbó, tá, então é questão aí de obra de drenagens aí, tá, então vamos seguindo aqui, aqui é a Praça das Nações propriamente dita, mas todo mundo aqui contempla essa região toda como Praça das Nações, tá, mas a Praça das Nações propriamente dita é aqui, a nossa esquerda, tá, então vamos seguindo aqui, até se você olhar no mapa ali, quando eu falei ali daquela questão ali da, das, das estações, ali no mapa contempla como Praça das Nações, tá, se você olhar no Maps ali, ali contempla como Praça das Nações também, então toda a região aqui, o pessoal acaba falando que é Praça das Nações, tá, nós estamos agora aqui na Avenida New York, mais uma das avenidas comerciais aqui do bairro, observa aí, comércio de todo tipo, comércio pra todos os gostos, comércio pra todos os bolsos, diga-se de passagem, tá, então vamos aqui avançando, aqui a nossa direita, tá, alô meu povo aí de Sorocaba, interior de São Paulo, tá, Sorocaba nós temos lá a coxinha da Real, e aqui, nós temos aqui, a coxinha do Lecador, a altura, tá, olha aqui, olha a loja do Lecador aqui, a nossa direita, tá, nossa direita aí, a loja do Lecador, coxinha do Lecador é uma coxinha à altura da coxinha da Real, tá, coxinha da Real é a melhor coxinha lá da região, tá bom, então, fundo conhecedor de coxinha, tamo aí na atividade, trazendo pra vocês as dicas aí da região, tá, vamos sair aqui, vamos pegar em direção aqui à Avenida Brasil, tá, vamos pegar aqui a Avenida Bruxelas, tá, seguindo aqui a Avenida Bruxelas, aqui é a Avenida Guilherme Maxwell, Bruxelas é a última aqui, gente, tava lá, e nós estamos na Guilherme Maxwell, vamos pegar a sentida aqui na Avenida Brasil, e mostrando pra vocês aí mais um pouquinho do bairro aqui, ó, já troquei muito óleo do carro aqui nessa, nessa loja aqui à esquerda, tá, assim embaixo, aqui ó, cardápiozinho nordestino, tá, você quer comer um cardápio nordestino, aquele cardápio raiz, entendeu, aquela culinária nordestina, restaurante típico ali, tá, pra dar dica pra vocês aí, então, vamos, vamos avançando aqui os cruzamentos, com paciência aqui, tá tudo apagado, né, com calma, tá, vamos avançando aqui a Avenida Guilherme Maxwell, e vamos chegando aqui na Avenida Brasil já, já estamos chegando aqui na Avenida Brasil, chegando aqui na Avenida Brasil, muita loja de refrigeração aqui na área, tá, Avenida Brasil, como sempre, é lenta, pessoal, não tem horário específico não, entendeu, aqui, entrar no bolo, se você não entrar no bolo, você fica ali, porque ninguém alivia não, pessoal, você tem que entrar no bolo, vamos, vamos avançando aqui, ó, vamos seguindo aqui, automaticamente a gente já cai pra esquerda aqui, pra sair do ponto do ônibus, tá, Avenida Brasil, região de bom sucesso, aqui adiante aqui, já vamos ter aí o hospital geral de bom sucesso, tá, aqui, ó, nessa passarela aqui, logo após a passarela, é o hospital geral de bom sucesso, tá, hospital referência aqui na região, tá, esse aqui, ó, aí, ó, é o hospital geral, aí, direito aí, o complexo todo aí faz parte do hospital, é muito grande, é uma quadra inteira, tá, não é um único prédio, é a quadra inteira, com diversos prédios, pra diversas especialidades aí do, na área do hospitalar, tá bom, tudo isso aí faz parte do hospital, aqui, entrada pra linha amarela, sentido Barra da Tijuca, tá, a linha amarela, propriamente dita, vai tá aí no nosso visual aí, no próximo viaduto, já tá no nosso visual também aí, é o castelão aí, ó, ó o castelo aí do Instituto Oswaldo Cruz, entendeu, olha aí, já tá no nosso visual aí, ó, isso aí é ponto turístico aqui do Rio de Janeiro, tá, pouco visitado, inclusive, eu nunca fui lá dentro, eu já fui na, na região, conheço toda a região aqui, já fui na porta do castelo, mas nunca entrei dentro do castelo, diga-se de passagem, e o detalhe, a entrada é gratuita, tá, e eu nunca fui, vai ser o que, né, pessoal, olha aí, não tem pra hoje, uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá, de repente uma hora eu vou lá gravando, é, é sabe, né, uma hora eu vou lá gravando pra vocês, tá, então vamos seguindo aqui, Avenida Brasil aqui, todo esse, esse verde aqui à direita, é, a região aí do Instituto Oswaldo Cruz, o asfalto aqui tá em recuperação, uns calombos aqui na região, né, então vamos lá, vamos seguindo aí, seguindo aí que é o que tem pra hoje, né, estamos avançando aqui, aí ó, Museu da Vida, Fiocruz, viu aí, Museu da Vida, Fiocruz, vamos lá, vamos seguindo, já vamos cruzar aqui pro bairro de, Benfica, aí aqui tem uma particularidade, depois a gente cruzar o rio aqui, aí a particularidade é o seguinte, do lado direito, Benfica, do lado esquerdo, Caju, tá, o parê do Caju, esse tipo de particularidade aí, nós encontramos lá na Avenida dos Estados, naquele trecho ali do Parque Capuava, que do lado direito é Parque Capuava, do lado direito é Capuava, Mauá, e do lado esquerdo, Parque Capuava, Santo André, interessante esse detalhe aí, né, essa região aqui já é, já é Benfica, tá, na realidade essa região aqui é Manguinhos ainda, essa região aqui é Manguinhos, é, tem um novo bairro intermediário no meio do caminho, antigamente não tinha Manguinhos não, agora tem, e é Manguinhos, tá, Benfica é mais aqui pra frente um pouquinho, não dá pra saber o ponto exato onde termina Manguinhos, começa a Benfica, mas é, é mais aqui adiante, tá bom, vamos nos manter aqui a nossa direita, até porque nós vamos retornar e vamos voltar, tá, vamos finalizar aqui em Manguinhos, tá bom, vamos finalizar aqui em Manguinhos, videozinho rápido, mas só pra vocês conhecerem um pouquinho da região aí, trazendo um pouquinho das novidades aqui da região, essa região aqui agora, essa aqui é Benfica, tá, esse trecho aqui é considerado Benfica, desse lado aqui Benfica, do lado de lá Caju, tá bom, vamos aqui devagarinho, tranquilidade, vamos fazer o retorno aqui, fazendo aqui o retorno, vamos pegar aqui o viaduto Benfica e pegar a Avenida Brasil, o sentido Zona Norte, nós já estávamos no sentido Centro, agora sentido Zona Norte, tá, bom, aqui Benfica, do lado de lá Caju, tá, tá, aqui é chamada, esse trecho aqui é chamado viaduto de Benfica, bom, pessoal, você que chegou até esse ponto do vídeo aí, já deixa o likezinho aí, é um vídeo bem rápido é um vídeo bem rápido só pra trazer pra vocês aí mais um pouquinho da região aqui, atualizando pra vocês a região, né, porque a gente já tem alguns vídeos que já passamos por aqui já, mas vamos atualizando a região aí, sempre que a gente pode, a gente vai atualizando vai trazendo as novidades da região aí tá bom? Vídeozinho rápido aí que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí suas devidas profissões pessoais profissionais, emocionais enfim, Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre feito? e deixa o likezinho aí, dá aquela moral pra nós aí, valeu? é nóis Queiroz, aquele abraço, fui curta mais um pouquinho das belas imagens da região não é tão difícil que é difícil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto